Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Esse canal reúne uma série de conversas barra entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes gerações e diferentes práticas curatoriais também. Hoje temos aqui do outro lado da lente, do outro lado da câmera, uma convidada muito ilustre. Eu queria manter uma tradição aqui desse canal. Em vez de eu apresentá-la, eu queria pedir para ela se apresentar para a gente, por favor. Bom, meu nome é Denise Matar, eu sou uma curadora há muitos anos. Na verdade, eu sou uma pessoa que me formei na prática porque eu comecei trabalhando em museus, então eu trabalhei no Museu da Casa Brasileira. O Museu da Casa Brasileira me chamaram para o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu de Arte Moderna de São Paulo e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei sete anos. E aí depois eu comecei a minha carreira individual, independente, e aí fiz uma quantidade muito grande de exposições e descobri que eu precisava também fazer produção para poder fazer o que eu queria. Então, durante muitos anos, eu fiz também produção para poder fazer as curadorias. Então, a minha posição como curadora é muito diversificada porque eu tenho múltiplos interesses e gosto de ir lá e saber de coisas novas e descobrir coisas interessantes. Maravilha! Denise, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pelo interesse de estar aqui falando um pouco sobre a sua trajetória. e eu queria começar de maneira bem clássica, assim, começar do começo, de certa forma. Eu busquei na internet algumas entrevistas que você concedeu e eu tenho o currículo que você me mandou, né, que você fala da sua primeira experiência como curadora no Museu da Casa Brasileira, mas na internet eu encontrei uma entrevista que foi feita contigo ano passado em Fortaleza, que você fez uma série de exposições na universidade, né, eu acho, lá de Fortaleza. E aí, numa entrevista, nessa entrevista, você fala uma coisa que eu não sabia, eu queria começar um pouco por aí, que é da sua experiência na Petit Galerie. Então, você fala muito sobre a sua experiência com 18 anos na Petit Galerie. Então, eu queria te perguntar, na verdade, são duas coisas, né, como que foi essa sua entrada, desse seu interesse por artes visuais, né, pela visualidade, assim, e como que foi esse momento de trabalho nessa galeria que é tão importante para a história da arte no Brasil, que é a Petit Galerie? A história é assim, eu sempre gostei de arte desde criança, né, na verdade, eu, por mim, eu teria ido estudar arte, mas sabe como é que é? Aquela época, ah, porque vai fazer arte, vai viver do quê? Não, tem que fazer uma outra coisa e tal, e eu acabei, eu fiz um período de filosofia na USP e depois passei para psicologia, que era uma coisa que eu descobri que eu não tinha o menor interesse, né, eu gostava mesmo de arte. Então, como eu estava fazendo a faculdade de psicologia, eu tinha uma grande amiga, fiquei amiga de uma pessoa mais velha do que eu, e que era ligada ao pessoal do Teatro Oficina, que era ligada a esse pessoal mais de arte, e ela era muito amiga do Giuseppe Baccaro, que era um artchan super importante de São Paulo. Então, eu comecei trabalhando com o Baccaro, eu era, antigamente, quando eu tinha uns leilões de arte, tinha uma mocinha bonitinha, tinha 18 anos, né, toda bonitinha lá, né, que ia lá e anotava o nome das pessoas que tinham, que a obra tinha sido vendida, os dados e tal, porque para mim era uma forma de estar perto desse universo da arte que tanto me interessava. Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre fui, li muito, sempre fui muito museu, por minha própria conta, né, porque nem, eu também não tinha essa tradição na minha família, era uma família de classe média, né. E, então, eu acabei chegando por esse lado. E aí, essa minha amiga, que se chama Ana Tamanini, a Ana, que era fotógrafa, fotografava o teatro oficina, a Ana foi fazer um trabalho para a Petite Galerí, porque a Petite Galerí fez um leilão em São Paulo e eu fui ajudar a fazer esse leilão. Eu sempre fui muito organizada. E aí o Franco, Terra Nova, me vendo trabalhar, perguntou se eu não queria trabalhar com ele no Rio. E aí eu mudei e fui para o Rio de Janeiro e fiquei trabalhando com o Franco. Mas eu era, assim, uma garota, né. Mas aprendi muito. O que eu te falei, eu não tenho nenhuma formação acadêmica em arte. A minha formação em arte é totalmente na prática. Mas uma prática que me proporcionou coisas incríveis. Vou te contar uma pequena história que você vai amar. Quando eu trabalhava com o Bacaro, ele era, eu tinha 18, 19 anos, ele tinha 40. Era muito mais velho do que eu. E um dia o Bacaro falou que, ele falou do Ismael Nery. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, eu nunca ouvi falar desse artista. Aí ele falou assim para mim, então eu vou te apresentar. Aí ele me levou, ele morava na Bela Sintra, ele tinha uma casa enorme na Bela Sintra. Ele pegou uma pasta deste tamanho de desenhos e aparelhos do Ismael Nery e espalhou pelo chão da casa inteira. Então eu conheci, assim, de uma vezada só, uma quantidade enorme de obras do Ismael Nery. Aí quando, em 2000, eu fiz a grande exposição do Nery, eu mandei o catálogo para o Bacaro, que já estava no Recife, dizendo, Ah, esse é para você que me apresentou, Nery. Não, ótimo, ótimo também. Fala, fala. Desculpa, Denise. Não, não. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Franco, que era uma pessoa maravilhosa, uma galeria incrível. E aí eu comecei a conviver com um monte de gente e de coisas importantes. Agora, queria só te perguntar, que ano que foi esse que você começou a trabalhar com o Bacaro? Olha, eu comecei a trabalhar com o Bacaro, deve ter sido por volta de 69, assim, porque nos anos 70 eu já estava morando no Rio e já estava trabalhando com o Franco. Com o Franco. Agora, queria que você contasse mais, então, porque eu acho que isso é muito bacana na sua trajetória, que é uma coisa que você fala muito em algumas outras entrevistas que eu achei também, suas, que é sobre essa relação direta com a arte, né? Assim, por mais que você, como falou aí, não tenha feito uma graduação em artes visuais, você tinha um contato direto com o artista e com as imagens, né? Então, eu queria que você contasse mais, assim, o que você aprendeu no Franco? Com quem você conviveu na Petite Galerry? Enfim, como é que isso foi um processo de formação para você, né? É, na verdade, assim, foram várias coisas que foram acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, o Franco, em um determinado momento, ele resolveu fazer leilões fora do eixo Rio-São Paulo. Então, eu fui com ele, o leilão que ele organizou na Bahia, em Salvador, no Recife e tal. Como as pessoas que iam assistir o leilão não tinham nenhuma prática, conheciam um pouco e tal. Então, o que eu fazia? Eu preparava verbete sobre todos os artistas que a gente ia apresentar. Então, você vê que aí, no mínimo, eu tive que sentar e estudar todos os artistas e fazer um resumo, né? Uma mini biografia daquele artista. Isso é um aspecto. E o outro era o da convivência mesmo com os artistas. Então, por exemplo, eu peguei uma época que o Franco, ele resolveu fazer uma... Ele resolveu lançar os múltiplos, né? Porque no Brasil, então, ele fez um concurso de múltiplos. Então, para esse concurso de múltiplos, tinha, assim, o José Roberto Teixeira Leite, que era do Júri, Wesley Duque Lee. Então, você entende? Então, na verdade, eu convivi com uma quantidade de artistas e de pessoas muito interessante que estava lá, que eu ficava conversando, eu tinha que pegar coisas, tinha que estudar um pouco aquele artista, porque ele ia estar na exposição, né? Então, foi o que eu te digo, foi uma formação na prática. Ótimo. Daí, Denise, queria te fazer uma... Seguindo aqui na sua trajetória, geralmente, eu faço algumas perguntas mais cronológicas, digamos, depois eu faço umas perguntas mais abertas, assim, mais amplas. Então, eu queria te fazer uma pergunta sobre a sua primeira experiência institucional no Museu da Casa Brasileira. porque, então, ali no final dos anos, enfim, desde o começo dos 60 e durante o começo dos 70, você trabalhava na Petite Calerri. Então, como é que foi esse processo até você começar a trabalhar na Museu da Casa Brasileira em 85, né? Que outras experiências você teve? Teve várias pessoais, né? Na verdade, é assim, a gente mudou para São Paulo, eu morava no Rio, mudei para São Paulo, eu casei e mudei para São Paulo e o meu ex-marido, que é o Ricardo Matat, tinha uma escola de joia. A gente fez uma escola de joalheria, né? Um estúdio de joalheria, ele dava aula de joalheria e eu tive filho também nessa época, aquela função mãe, né? E tal. Então, basicamente, eu me afastei um pouco das artes porque estava trabalhando com o Ricardo no estúdio de joalheria, organizando as aulas, trabalhando junto com ele e, ao mesmo tempo, criando o filho pequeno, né? E aí, o que aconteceu de interessante? Um dos nossos alunos, alunos, na verdade, do Ricardo, foi o Roberto do Ailibe, que é da DPZ, o publicitário da DPZ. E o Roberto acabou organizando, a DPZ aqui em São Paulo, ela é ao lado do Museu da Casa Brasileira. Então, o Roberto acabou organizando a gente fazer uma exposição de joias grande, importante, no Museu da Casa Brasileira. E eu que organizei essa exposição. Então, organizei uma super exposição, meio assim, bastante representativa da arte, da joalheria, da joalheria de arte no Brasil. Passado algum tempo, o Roberto foi convidado para ser o presidente do Museu da Casa Brasileira. E ele chegou para mim e falou, Denise, eu fui convidada para ser o Museu da Casa Brasileira, presidente do Museu da Casa Brasileira. Aí eu falei para ele, ah, mas você tem que fazer aquele museu ser um museu de design. A gente não tem nenhuma, nada de design no Brasil. Em vez de você ser um museu igual a todos os outros, por que você não faz aquele museu ser um museu de design? Podia ter um prêmio de design, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Aí ele falou assim para mim, escreve aí para mim isso tudo aí que você falou. Aí eu escrevi, entendeu? Dei para ele, ele apresentou como projeto de gestão dele o Museu da Casa Brasileira se transformar num museu de design e naturalmente me chamou para trabalhar com ele. Então eu fui, me tornei diretora técnica do Museu da Casa Brasileira, porque, na verdade, eu tinha pensado esse projeto do Museu da Casa Brasileira ser um museu de design quando eu tinha feito a exposição de joalheria lá. E aí começou a minha carreira nos museus. Conta então um pouquinho, Denise, como é que foi no Museu da Casa Brasileira? Que projetos você se lembra? Que mudanças você sugeriu? Como é que foi essa temporada por lá? Olha, foi maravilhosa para mim, porque foi assim, a primeira coisa, eu cheguei no museu e naturalmente a primeira coisa que eu fiz foi olhar o acervo do museu que eu não conhecia. E logo em seguida o Roberto me disse, olha, a gente precisa fazer logo uma exposição sobre o nosso acervo. Eu fui olhar o acervo, eu olhei, olhei, olhei e falei, gente, como tem cadeira aqui. E cadeira dentro dos design é um objeto totalmente emblemático. Então, eu resolvi fazer uma exposição de cadeiras. Só que cheguei à conclusão que a gente não podia trabalhar só com as cadeiras que a gente tinha no museu, que a gente tinha que ampliar esse espectro. Então, eu tinha que criar um critério. Você viu que eu já tinha uma prática curatorial na cabeça, embora eu não tivesse uma teoria de curadoria. Então, eu falei, eu tenho que criar um critério. Então, o critério que eu adotei foram de cadeiras que foram produzidas no Brasil, independente delas terem sido criadas no Brasil. Que foram produzidas no Brasil. Então, com isso, eu já comecei do banco do índio brasileiro e acabei chegando no desenho, na forma, na océria, em todos esses... Rodrigues, todos os artistas que produziram aqui. E aí, eu comecei a ligar para todo mundo e eu tive um apoio de uma pessoa muito importante para mim, muito importante. Toda vez que eu falo disso, eu falo dela, que se chama Maria Helena Estrada. ela já faleceu. A Maria Helena Estrada, ela tinha uma revista de design, sempre trabalhou nessa área de design e ela foi a pessoa que me abriu as portas para todo mundo. Ela adorou, ela encampou imediatamente a minha ideia de fazer daquele museu, um museu de design. E aí, então, ela abriu todas as portas para mim, meus contatos com as pessoas e tal. E aí, então, a gente fez uma exposição. Só que aí, eu tinha uma coisa maravilhosa que eu tinha um suporte da DPZ. Então, eu queria fazer um cartaz dessa exposição, um cartaz que fosse interessante. E, quando eu chegava na DPZ, o pessoal, os artistas da DPZ, adoravam, porque eu chegava com um assunto diferente. Eu me lembro da Real Gamit, que dizia assim, que bom que eu não tenho que fazer anúncio de sopa. Então, eles queriam todos me ajudar. Então, a gente, na época, o Washington, o Oliveto, trabalhava na DPZ e eu falei para ele, assim, Washington, eu queria, a exposição se chamava Cadeira, Evolução e Design. Eu falei para ele, mas eu queria criar uma frase, mas eu queria uma coisa engraçada, uma coisa assim, que despertasse as pessoas para ele. Então, o cartaz, o título era Cadeira, Evolução e Design e o subtítulo, e a chamada era Não fique esperando sentado, apareça. E aí, a Helga ia fazer a parte visual do cartaz, porque o Washington era o da palavra, né? E aí, eu falei, Helga, eu queria que as pessoas entendessem, que eu estou indo nessa exposição desde o Banco do Índio até o Contemporâneo. Eu não sei como é que eu posso fazer isso. Aí, ela fez a coisa mais maravilhosa, você entendeu? Eu estava trabalhando com super profissionais, né? Ela pegou as fotos, eu levei para ela todas as fotos das cadeiras da exposição. Ela colocou essas fotos no chão, arrumadas, meio desorganizadamente, assim, e fotografou e fez uma foto disso. E a gente fez o cartaz. Esse cartaz era assim, foi maravilhoso, mas foi um inferno, porque as pessoas roubavam o cartaz. Então, a gente distribuía o cartaz e as pessoas ligavam e diziam, roubaram o cartaz de novo. Entendeu? Eu mesmo só tenho um. E a exposição foi o maior sucesso. Também, quem ajudou muito, que era na época, tinha muito mais experiência do que eu, a Maria Alice Milier era da diretoria, ela adorou a ideia da exposição e ela, então, me ajudou a dar forma para essa exposição, a usar, os praticáveis, colocar. Foi maravilhoso. Essa foi a minha primeira experiência numa instituição. Aí, depois, a gente fez uma outra exposição, que aí era uma curadoria da Maria Alice, que se chamava Morada Paulista, que era uma exposição que a gente usou cor, música, uma coisa que absolutamente ninguém usava na época. E também foi outro sucesso. E aí, a gente criou o Prêmio Museu da Casa Brasileira, que eu fiquei me digladiando um ano com o departamento jurídico lá da Secretaria da Cultura, porque foi a primeira vez que eu trabalhei num órgão público na minha vida. Parece que você chegou assim num outro planeta, né? Porque tudo funciona de um jeito meio estranho, né? E aí, eu fiquei um ano discutindo lá com o departamento jurídico, mas consegui aprovar o regulamento e a gente fez o primeiro Prêmio Museu da Casa Brasileira, que existe até hoje. É uma felicidade saber que tem uma coisa que você fez e que existe até hoje. Não, que ótimo, ótima história, assim, e muito bom também o que você falou, porque eu sinto também que na minha geração tem muitas vezes um polo oposto, né? E também não acho que é complicado, não acho que é um problema, só acho que é diferente, mas um polo oposto que muitas vezes tem um excesso de teoria, um excesso de preparo e quando você cai numa instituição, público ou não, a realidade é radicalmente diferente, né? Então é interessante ouvir de você que aprendeu ali num dia a dia na instituição, né? Assim, no MAM. Agora, do Museu da Casa Brasileira, que é um museu público, logo na sequência, em 87, você foi pro MAM, pro Museu de Arte Moderna de São Paulo, que é esse museu, enfim, icônico, não que o Museu da Casa Brasileira não seja também, mas o MAM tem, ele é, né, fundador de uma, da Bienal de São Paulo, de muita coisa. eu até vi recentemente a live que você fez com a diretora do MAM, se não me engano. Com a Mariana Berengue. Exatamente, foi ótimo, aprendi um monte. Então eu queria que você contasse, assim, um pouco, como é que foi essa experiência no MAM, em São Paulo. Foi ótimo. O que teve de diferente, assim, comparado com o Museu da Casa? Só tem história engraçada. Bom, eu, a gente trabalhou dois anos no Museu da Casa Brasileira. Quando eu fui trabalhar no Museu da Casa Brasileira, ele era um museu esquecido, era o museu mais esquecido da Secretaria da Cultura. Só que quando a gente foi pra lá, a gente levou luzes. Pra você ter uma ideia, eu fiz um show, olha como eu sou abusada, eu fiz um show do Ernesto Pascoal para o John Cage. Uau! Que tinha gente, só faltou ter gente pendurada no lustre, porque foi uma loucura, uma invasão, de a gente já não saber mais o que fazer, porque não cabia a todo mundo. Bom, enfim, a gente colocou muitas luzes sobre o museu e a gente ganhou um prêmio do International Council of Museums como revelação, porque, na verdade, o museu era um museu totalmente esquecido e a gente chegou lá e botou pra quebrar e o museu, de repente, só dava o museu. Aí, no Brasil, é assim, você começa a aparecer de alguém que quer te tirar, né? Aí, estava aqui, não, é uma coisa que você aprende na prática. Bom, aí o fato é assim que, passado esse período, saiu a pessoa que tinha convidado o Roberto do Aelide, o secretário da cultura que tinha convidado o Roberto do Aelide, que era o Jorge da Cunha Lima, saiu, e aí o Roberto saiu também e eu também saí do museu, porque não ia ficar lá sozinha. Aí, me liga uma pessoa que trabalhava com a Pariço Basílio da Silva no Museu de Arte Modernado em São Paulo. Ela me ligou para um outro assunto e eu falei para ela, vou te dar meu telefone de casa que eu vou sair do museu e tal. Ela falou, você vai sair do museu? Eu falei, sim. Ela falou, não, então, por favor, você precisa vir aqui conversar com a Pariço. Bom, ela foi assim a jato. No dia seguinte, eu estava conversando com a Pariço. O Aparício estava precisando desesperadamente de uma, na época não se falava operador, se falava diretor técnico, de uma diretora técnica. Aí eu cheguei, conversei com ele e tal, no meu trabalho no Museu da Casa Brasileira, todo mundo tinha visto, porque na nossa, meio pequeno, todo mundo vê. E aí eu falei, eu falei, bom, mas eu estou saindo do museu, eu queria fazer um curso, ele falou, não, você tem que começar amanhã. Então, eu saí do Museu da Casa Brasileira num dia e no outro eu já estava trabalhando no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Por quê? Porque inaugurar, dali, 15, 20 dias, inaugurar um panorama. Só que o Aparício não me falou isso. aí eu cheguei para a Maria Rossi, que é da biblioteca, que é uma pessoa maravilhosa, a biblioteca não é uma coisa excepcional, e falei, Maria, como é que está o caso do panorama? Já tem, as obras já chegaram, os artistas, quantos são artistas, quanto isso, quanto aquilo, quanto aquilo. Aí a Maria parou para mim e falou assim, ai, graças a Deus, alguém que sabe fazer as perguntas certas, porque na verdade o Aparício tinha resolvido, antes de mim, trabalhando no museu, uma pessoa maravilhosa que é a Valôria. Só que depois que a Valô saiu, ele resolveu o Aparício, que ele não precisava ter uma pessoa, um diretor técnico, e bastava ele ter alguém que fosse um gerente. As pessoas sempre acham isso, nunca dá certo, né? E o cara não era da área de arte, não sabia nada, não tinha sensibilidade, então aquele museu foi virando um caos, né? Então, quando eu cheguei, comecei, então eu peguei já o panorama na lata, assim, inaugurando, foi uma loucura, uma pauleira desesperada, entendeu? E aí eu tenho uma história muito engraçada que eu vou contar para você, outra história incrível, que é assim, Conta, por favor. Esse panorama, ele abria, ele, com três, quatro painéis do museu, né, brancos, e aí ele tinha, era uma instalação da Mirachendel, que abria, mas eu não tinha negociado nada disso, entendeu? Eu cheguei, as obras já estavam resolvidas, já estava tudo, eu peguei o bonde, mandado, para lá de andar. Então tinha o painel todo branco, e aí ela fez uma colagem de papel preto industrial de um lado, e depois na outra ponta ela pegou um lápis preto daquele oleoso e fez uma letrinha pequena que era um, ó, ficou lindo, maravilhoso e tal. E eu trabalhando com equipe que eu não conhecia, não conhecia ninguém, estava recém-chegado, quando a gente chegou no museu no dia seguinte, o pintor tinha pintado, ele achou que aquilo era sujeira, o ózinho da Mira, e ele pintou tudo, assim, assim. Aí todo mundo, assim, para mim, a Mira é muito brava, ela vai matar você. Eu nem conhecia, né? Liguei para a Mira, aí a Mira, realmente, quase me matou no telefone, soltou os cachorros todos, aí ela chega no museu, aí ela chega no museu e fica curiosa, tal, não sei o que. E o que que podemos fazer? Eu falei, Mira, olha, tem duas possibilidades aqui. Uma possibilidade é assim, você pega o lápis e você escreve ou essa letrinha, ou o trozinho em cima do ó que você já escreveu, entendeu? a outra possibilidade, eu tenho que raspar o painel inteiro, pintar o painel inteiro e tal. Aí ela olhava, vinha assim. Mas eu vou, ela falava com um sotaque, né? Mas eu vou perder a naturalidade do gesto? Você entende isso? Não? Eu falo assim, Mira, eu entendo que você vai perder a naturalidade do gesto. Aí, aí depois de muita conversa, eu falei, Mira, então vamos fazer o seguinte, você faz, o ózinho, se você não gostar, a gente arranca tudo, aí é um desespero, ia ter que virar a noite, então. Mas aí ela fez, ela ficou ainda um tempo, tem certeza que não perdeu a naturalidade do gesto. Mas aí fiquei super amiga da Mira, por causa dessa história, entendeu? Olha que privilégio, você novinha, ser amiga da Mira Schendel, entendeu? Sim, sim, sim. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta até sobre isso, Deleza, nem tinha anotado aqui, mas eu vou te perguntar, que acho que vale a pena. Como que é pra você, como é que foi pra você, e é ainda, lidar, por exemplo, com artistas que têm mais experiência, entende? Como a Mira, no caso, porque isso é interessante na sua trajetória. Você começou com 18 anos, e você começou trabalhando com pessoas mais velhas que você, com muita trajetória, já vistos como marcos da arte moderna no Brasil, ou no caso da Mira, vistas como esse marco, essa passagem, enfim, muitas vezes fictícia, do moderno para o contemporâneo, isso tudo. Então, como é que era pra você, assim, você, porque numa situação dessa, como diretora técnica, lidar com a Mira tem um peso, né? Então, assim, pode ser muito traumático, ou pode ser uma delícia, você pode virar amiga dela depois. Então, assim, como é que era pra você esse peso da responsabilidade, entendeu? Sendo jovem, e lidando com pessoas que, às vezes, tinham, sei lá, 40 anos a mais que você, né? Na verdade, quando eu tava no museu, eu já não era mais tão jovem. Quer dizer, eu era, essa experiência que você tá falando, eu tive, quando eu tinha realmente 18 anos, eu trabalhei com a Lina Bardi. Esse mesmo pessoal que eu te falei no começo, que foi quem me levou, essa minha amiga Ana, que me levou pro Bacaro, ela era muito amiga do pessoal da oficina, e ela tava fazendo o estilo, tá num filme do pessoal da oficina, e eu acabei indo com ela, é uma outra história engraçadíssima, eu só tenho história engraçada na minha vida. Eu tava numa reunião do pessoal do teatro-oficina, assistindo a reunião, tava junto com a minha amiga, né? E aí, realmente, eu era muito mais nova que todo aquele povo. E aí, eles estavam discutindo porque a Lina Bardi tinha feito um... Ela ia fazer uma santa que tinha que ter o rosto da Ita Lamande, mas a Ita, ela tava filmando na Bahia. E eles todos desesperados, sem saber o que fazer, aí eu falei assim, olha, vocês podem fazer uma coisa fácil, pega um gesseiro, um gescista, lá na Bahia, ele tira o molde do osso dela, bota numa caixinha, bota no avião, manda pra cá. Todos me olharam como se eu fosse um verdadeiro gênio, entendeu? Porque aquele bando de gente louca, tem o menor senso prático, né? Bom, resumindo a história, eu fui trabalhar pra ajudar a Lina Bardi, gente, olha isso, entendeu? Aí, fui ajudar a Lina Bardi, e aí, realmente, foi uma... Aí, sim, eu era muito nova e tava trabalhando com uma pessoa, assim, incrível, né? A minha sorte é que a minha família é toda italiana e a Lina me lembrava a minha avó. Então, quando ela dava aqueles ataques, eu já conhecia, porque vovó é italiana também, então eu já tava acostumada, que chama Mulher Terremoto, tem até um livro que chama da Lina, Mulher Terremoto, ela era realmente um terremoto, né? Então, assim, eu novinha mesmo, a minha experiência foi com a Lina. De qualquer forma, com a Mira, também eu era... Não, eu tava... Não era, não tinha nem de longe a experiência da Mira, mas eu acho que ao longo da minha vida, como curadora, eu sempre consegui contornar situações complicadas, as situações que tinha que acomodar, porque eu acho que fundamentalmente eu sempre tive um profundo respeito pelos artistas. Então, eu acho que quando o artista se sente realmente respeitado, é muito mais fácil de você conseguir, às vezes, até com que o artista conceda uma mudança, mas antes de mais nada ele tem que perceber que você não tá vindo impor nada, que você tá tentando solucionar uma coisa, mas que antes de mais nada você entende, né? O problema do artista, né? Às vezes você tem esse problema, né? De acomodar o conceito e o pensamento e o pensamento do artista com as limitações do espaço físico e das problemáticas das instituições que aqui no Brasil não são poucos. É, sim, mostrar pro artista que você tá jogando junto e não que você tá jogando contra, né? Nesse sentido. Exatamente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante e acho que pra minha geração, pra uma geração mais nova ainda, isso não é tão sabido, mas você comentou que no MAM e no Museu da Casa Brasileira você tinha esse cargo como diretora técnica. Então, eu queria que você falasse um pouco quanto que você sente que essa terminologia começou a mudar pro termo curadora, entendeu? Olha, demorou aqui no Brasil porque eu trabalhei depois do MAM de São Paulo, eu fui pro MAM do Rio onde eu trabalhei sete anos e mesmo no MAM do Rio o meu cargo era coordenadora de artes plásticas, não era curadora, embora efetivamente no MAM, na verdade no Brasil quando você vai trabalhar numa instituição você não é só curador, né? Porque aqui você tem que fazer de tudo, né? Então, ou em instituição ou fora de instituição, você não tem só o lado do curador, você tem que realmente abraçar outros problemas, outras questões pra poder transformar em realidade as suas ideias, né? Mas você vê, até eu sair do MAM, que eu saí em 97, ainda se falava em coordenador. Já tinha, por exemplo, eu fiz algumas exposições dentro do museu, porque o museu como o MAM, no Rio, que é um museu muito grande, a gente trabalhava com uma mistura de exposições que a gente recebia e exposições que a gente fazia curadoria. E eu trabalhava junto com o Marcos Lontra. Então a gente fazia, digamos, uma curadoria alternada. Ele fazia uma, preparava uma exposição, enquanto ele estava preparando aquela e apresentando aquela, eu estava preparando a que vinha em seguida, né? E fora isso, a gente tinha a gestão que a gente tinha que fazer das exposições que vinham de fora, que a gente sempre tinha que resolver um monte, um monte de problemas de exposições. A gente, na época, recebia muitas exposições do Goethe Institute, que levou exposições maravilhosas para o museu. E aí tinha, assim, sabe, algumas questões, né? Por exemplo, a gente fez um consulado da França, queria fazer uma exposição do Henri Michaud. E aí eu acabei, eu estava indo para a França por outro motivo, encontrei com a viúva do Henri Michaud, selecionei as obras, então a gente fez uma exposição pequena, charmosíssima, do Henri Michaud, e aí a gente colocou os poemas, né? E aí sempre essa coisa de você ter que ir, que aí era tudo com o consulado, aí o consulado me entregou as traduções dos poemas. Eu falei, caramba, isso aqui está um horror, não tem condição de eu mostrar uma tradução desse poema desse jeito. Aí eu liguei para o Antônio Cisse, Cícero, né? Antônio Cícero, amor de Deus, faz uma tradução para mim desses poemas, do Michaud. Ele falou, ai, eu vou adorar fazer, porque eu adoro o Michaud. E aí a gente ficou com a tradução, aí o consulado ficou super agradecido, porque, sabe, não deixei barato, sabe, a tradução estava ruim. Eu falei, eu não posso deixar isso aqui assim. Então, sabe, eu acho que essa, o que eu digo assim, que é um trabalho, é uma gestão você receber uma instituição, porque às vezes você tem que ver que tem uma coisa que não está boa e que você tem que adequar. Às vezes, é uma linguagem que você tem que fazer ser melhor para o público brasileiro. Às vezes, tem coisas, né, que vão acontecendo. sim, sim, são das mais variadas esferas, né? Agora, e como é que foi esse convite para vir para o Rio de Janeiro? Foi um retorno seu para o Rio de Janeiro e foi uma temporada longa, né? Sete, oito anos quase, né? Como é que foi esse processo para você? Na verdade, é assim, olha, eu tinha, quando eu saí do MAM, eu fui trabalhar com a Maria Alice Millet na Pinacoteca, com a Maria Alice, só que, infelizmente, eu perdi um filho e aí fiquei tão abalada com essa história, meu filho mais velho, eu fiquei tão abalada com essa história que aí a gente resolveu mudar para o Rio de Janeiro. Então, a minha mudança para o Rio, só que, quando eu fui para o Rio, que o pessoal domando o Rio soube, porque o Luiz Pizarro, que era meu amigo, soube que eu estava indo para o Rio, ele fez a mesma coisa, ligou para o Marcos Lontra, falou, Marcos, tem uma solução de todos os seus problemas, que Marcos estava começando a trabalhar no museu, estava com o maior problema de ter alguém para tocar junto com ele. E aí, então, eu já cheguei no Rio, já fui trabalhar no Mando Rio, mas eu mudei por uma razão pessoal. Sim, e você lembra de algum dos projetos que você fez no Mando Rio, você tem uma memória, assim, você queira compartilhar? Olha, de todos os projetos que eu fiz no Mando Rio, a exposição mais maravilhosa que eu fiz foi uma exposição chamada Transparências. E essa exposição Transparências, ela surgiu da seguinte forma, uma vez, estavam arrumando o Mando Rio, ele tem aquele espaço monumental, que tem oito metros de pé direito, e ele tem um outro espaço lateral, que é um espaço que tem uma coisa incrível, que são 1.500 metros quadrados sem uma única coluna, tá? Mas, naturalmente, tem os painéis e tal. E uma das reformas do museu, eu não me lembro exatamente, porque o fato é que foram tirados todos os painéis do museu. Quando eu vi aquele espaço sem nenhum painel, eu falei, puxa, isso aqui é um espaço transparente. eu vou fazer uma exposição chamada Transparências, que de um lado você vê o mar e do outro você vê a cidade, né? Então, eu fiz uma exposição de 11 artistas chamada Transparências, que tinha duas condições para os artistas. Eles não podiam ter nenhuma divisão entre os trabalhos, tá? Os trabalhos não podiam ter painel, e o tema era esse, Transparências. E aí, eu juntei um time assim, incrível, né? A mais velha era a Lígia Papi e a Lígia fez uma cortina de maçãs que acabou virando e era para ser uma cortina mas acabou virando uma instalação das maçãs no chão porque ela queria trabalhar com o perfume das maçãs que iria o cheiro das maçãs que iria mudando ao longo da exposição, né? O Antônio Dias fez toda uma foi a primeira exposição que ele trabalhou com aqueles tubos de vidro, né? Para essa exposição que ele fez foi a primeira exposição que o Ernesto Neto fez uma instalação enorme, grande, porque até então ele trabalhava com coisas menores e aí ele fez uma peça grande a primeira peça grande que ele fez aí tinha o Damasceno a Carla Gualhard também fez um trabalho maravilhoso que era um trabalho com gelo então ela fez uns cones de gelo e foi tudo calculado aquele cone pingava uma gota de água todos os dias e até o final da exposição ainda estava pingando, né? Até acabar. enfim e aí tem uma história incrível também que aí eu convidei a Ioli de Freitas aí a Ioli na época ela trabalhava sempre com a parede ela falou mas Denise eu não consigo fazer sem a parede eu falei ah Ioli mas você pode fazer sem a parede não pode não pode eu falei puxa mas eu quero trabalhar com as minhas redes e como é que eu vou sustentar essas redes eu falei não sei de repente você podia usar pedra ela falou mas onde que eu vou achar a pedra eu catei a Ioli levei ela numa loja chama Legep tem umas pedras imensas e tal bom ela fez a instalação dela com as redes e as pedras e ela fala até hoje que eu libertei ela da parede porque foi uma exposição que como as peças foram feitas para era uma exposição de site específico como tudo foi feito para a exposição a gente trabalhou todo mundo junto todos os artistas então todos os artistas que trabalhavam na exposição nunca se esqueceram dela todo mundo fala é aquela exposição e olha só quem fotografou a exposição que era um moleque que trabalhava comigo era o Vicente de Mello e aí o Vicente a gente aí ele fotografou ele fotografou o catálogo é uma graça porque ele fotografou os artistas e aí ele fez sempre uma foto piradona assim uma foto toda especial e aí ele fotografou a sala de exposição e aí a gente discutia do ângulo que ia fotografar tal e aí ele chegava e aí eu falava mas Vicente você tem que fazer daqui você tá vendo aí ele dizia assim tá bom eu vou colocar assim foto de Denise Matar batida por Vicente mas ele fez um trabalho maravilhoso porque ele fez as fotos dos artistas todas as fotos dos artistas são incríveis e as fotos da exposição são maravilhosas uma cataruguinha desse tamanhozinho assim com espiral caderno em espiral mas é então foi assim de todas as coisas que eu vi no MAM fiz muita coisa eu trabalhei muito com a coleção do Gilberto Chateaubriand fazendo leituras da coleção né aí tem uma outra que também foi ótima que chamava FH2A3 que é a oxidação é o símbolo químico da oxidação e aí eu trabalhei com todos os artistas de Chara todo mundo que trabalha com a oxida Daniel Semise era maravilhoso trabalhar com a coleção do Gilberto Chateaubriand porque a coleção do Gilberto ela foi pra um museu durante a nossa gestão do Marcos aí que a coleção foi queria então já que você falou na coleção a gente faz uma pergunta justamente sobre isso porque então entre mais ou menos 8, 5, 9, 7 antes de começar esse percurso mais independente digamos autônomo dessas instituições você lidou com coleções muito diferentes o Museu da Casa Brasileira é uma coleção você falou das cadeiras agora uma uma outra uma de São Paulo uma uma do Rio outra queria te perguntar Denise quais são os desafios que você acha que uma curadora institucional tem nesse lidar com coleções né a gente sabe também como você falou que no Brasil enfim muitas instituições tem as coleções sequer tem a estrutura pra acolher bem aquelas coleções né então que desafios você acha que se enfrenta nessa posição olha eu acho que essa história do Covid ela eu sempre falo que só tem uma vantagem a gente vai ter um refresco de blockbuster entendeu então nesse refresco de blockbuster talvez se possa fazer esse trabalho que pouco se tem feito que é esse trabalho da leitura da coleção porque afinal o museu está lá porque sabe a base que diferencia um museu de um centro cultural é a sua coleção então eu acho que tem que ter um trabalho de um máximo possível quando você está na instituição de você integrar a coleção de você trabalhar a coleção de você fazer novas leituras era o que eu fazia bom a coleção do Gilberto é uma maravilha né porque você tem a coleção do Man por exemplo é uma coleção muito menor mas é uma coleção muito interessante porque o panorama do Man de São Paulo foi durante muitos anos uma exposição importantíssima que todos os artistas queriam participar os jurados eram do Brasil inteiro então a gente tem realmente artistas do Brasil inteiro representados existia essa preocupação no panorama do Man de você fazer uma abrangência mais nacional né e acaba que as coisas estão acomodadas direitinho né a gente não tem em nenhum museu nosso per condições perfeitas ideais essa é a verdade mas todo mundo faz o melhor que pode né então a coleção está acomodada do melhor jeito que os pobres e os museólogos conseguem fazer aquilo que o raça que trabalha são os museólogos que trabalham em instituição eles trabalham muito né e mas eu acho assim eu sinto muito que é uma oportunidade que a gente tem agora com esse problema do covid das instituições das instituições se voltarem para os seus acervos e proporcionarem novas leituras que você pode até fazer incorporando alguma coisa de fora por exemplo a gente descobriu quando eu estava no Mã do Rio eu descobri que o Gilberto tinha um núcleo um pequeno núcleo de desenhos eróticos então a gente fez uma exposição chamada Arte Erótica isso eu estou falando em 96 97 assim e aí você vê na época a gente eu fiz uma coisa super simples eu botei uma placa na pós dizendo olha essa exposição é proibida para menores de 18 anos não pode entrar não pode entrar escola não pode nada então quando você comprava o ingresso no Mã você podia não comprar a parte da exposição de Arte Erótica já era avisado na portaria a exposição de Arte Erótica é proibida para 18 anos não pode entrar mas eu permiti a criança entrar acompanhada dos pais se tivesse acompanhado o pai o pai é o responsável ele que decide mas o fato é que a gente pegou esse núcleo da coleção de Gilberto e trabalhei com o Reinaldo Royos para essa exposição e aí a gente foi juntando obras então tinha uma instalação da Márcia Xavier sensacional tinha coisas incríveis e tinha o Hildebrando de Castro que faz essa mistura bombástica de sexo com religião e a gente acabou tendo não nessa exposição depois numa outra um problema de uma peça do Nelson Lerner com o Nelson Lerner que veio vieram arrestar a obra porque uma pessoa tinha dito que a obra era pornográfica não tinha nada aí eu falei ó meu senhor aí chegou lá a polícia eu falei cadê o documento não porque não tem não só faço favor de vir com toda a documentação enquanto o senhor vai providenciar a sua documentação eu vou providenciar um advogado o cara nem voltou eu já me especializei em fazer coisas assim que já cortava na raiz tem outra história curiosa que é o seguinte só nas coisas engraçadas que a gente fez exposições importantíssimas durante esse período a gente recebeu coisas maravilhosas mas uma história engraçada a gente estava fazendo a exposição de um fotógrafo que eu não vou lembrar o nome agora mas ele era um fotógrafo que estava fazendo uma exposição sobre o Tibete e aí na exposição ele tinha colocado um texto falando sobre a invasão da China no Tibete e aí eu estou lá no museu trabalhando de repente me dizem me ligam lá de baixo e falam assim o cônsul da China está aqui embaixo quer falar com a senhora eu não juntei uma coisa por que o cônsul da China quer falar com ele aí o homem sobe e fala assim para mim que é um absurdo que na China como que o museu fazia isso que tinha um texto do artista que o artista falava que o que a China tinha invadido o Tibete que isso não era verdade não sei o que que eu tinha que desmontar a exposição eu falei olha aqui é assim eu não vou desmontar nada aqui é um território de liberdade do artista o artista escolhe o que quiser e tal agora se o senhor quiser o presidente do museu é o presidente do jornal do Brasil só que eu tive que pensar isso tudo rápido assim né presidente do museu é o presidente do jornal do Brasil então se o senhor quiser eu consigo uma matéria para o senhor aí o senhor fala tudo isso na sua matéria aí eu fiz uma pausinha dramática sacanática mas se eu fosse o senhor eu não faria isso aí o homem ficou me olhando eu falei olha eu vou falar uma coisa a exposição está lá quieta as pessoas estão vendo as pessoas não é uma par das vezes as vezes nem leem os textos as pessoas estão olhando as fotografias que são maravilhosas agora se o senhor for para o jornal o senhor está abrindo uma discussão aí vai ter que aguentar a discussão sim sim a exposição eu não vou tirar e ele foi para o jornal ou não? não não agora Denise já que você deu esses exemplos maravilhosos assim uma outra coisa que acho importante colocar aqui porque inevitável pensar nisso como que você sente essa dimensão da resposta imediata no presente em 2020 porque se nesse momento da história nos anos 90 a possibilidade de réplica poderia ser o jornal ter um contato fazer um texto publicar hoje em dia enfim você sabe disso é claro teve casos como o Queer Museu em que bastou um vídeo de um minuto e meio dois e em 24 horas a internet inteira soube do caso então como é que você sente essa velocidade da proliferação e essa resposta a uma imagem que pode soar ofensiva para um ou para outros que é uma resposta muito assim imediata basta uma foto uma postagem e de repente a coisa toma uma proporção assim é para mim que eu sou de outro tempo é uma coisa absolutamente assustadora mas eu encaro o seguinte olha quando eu era criança era jovem eu me lembro que eu fiz o USP então eu tinha umas colegas que eram de cidades do interior e elas sempre diziam o seguinte que elas estavam muito felizes de estar em São Paulo porque não se sentiam molhadas porque quando você está em uma cidade do interior todo mundo olha tudo que você faz o tempo inteiro entendeu então você respira já tem alguém falando qualquer coisa todo mundo começa a falar eu acho que o que aconteceu com todas as redes sociais foi que nós nos tornamos uma cidade pequena entendeu então tudo o que acontece a gente sempre tem todas as cidades no mundo a gente tem o povo que fica de plantão só para falar não só que agora a gente tem uma quantidade absurda né e numa proporção que a gente não tem o menor controle então eu acho bastante bastante assustador mas eu acho que a que na verdade você tem que ter a sorte de saber de ser muito rápido em como você vai responder aquilo sabe e às vezes sabe você tem pessoas que são mais tímidas que não respondem sabe rapidamente como nesse caso da China por exemplo foi uma coisa que eu tirei da manga né porque sabe podia me sentir intimidada do mesmo jeito que o cara quando veio pegar a obra eu falei não você vai buscar todos os papéis aqui e enquanto você vai buscar os papéis eu vou chamar um advogado tá sabe é uma coisa também de você ter uma presença de espírito que eu acho que também um pouco às vezes a resposta como você com certeza vem ali uma avalanche em cima de você mas às vezes depende de como que você responde só que é só que é uma coisa que não tô criticando ninguém porque é uma coisa que te puxa pelo pé e de repente você não tem uma resposta que seria o melhor é acho que uma presença de espírito e é uma coisa que me parece ter muito em você que é uma espécie de vou usar esse termo uma espécie de uma inteligência relacional também ou seja de conseguir lidar em sociedade uma certa sociabilidade mesmo porque outras pessoas que não tem esse dado da sociabilidade digamos assim elas como você falou podem ser muito tímidas podem não responder podem implodir a situação seja na internet seja nos anos 90 seja durante a estadura militar no Brasil e levar a coisa pra um outro lugar daí Denise queria te fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com isso que é depois da sua temporada no Man como você falou aí no nosso começo você começou a trabalhar de maneira autônoma fez uma série de projetos centenas de exposições livros etc eu queria começar usando um termo que você falou aí que acho muito interessante e poucas curadoras e curadoras que eu entrevistei assumem isso de frente você falou assim não eu comecei a fazer exposições eu comecei a produzir também as exposições então assim pra mim Rafael o curador sempre tem algo também de produtor mas muitas pessoas que eu entrevistei não é que negam isso mas não falam sobre isso frontalmente né pensam a curadoria como uma atividade exclusivamente vou usar esse termo entre aspas intelectual digamos assim não que produção não seja intelectual que também é mas se bota num lugar mais acadêmico digamos assim então eu queria te perguntar assim como é que foi e tem sido esse processo ser uma curadora independente já o que 23 anos já de ser uma espécie de produtora também de certa maneira porque isso todos os exemplos que você deu institucionais Denise tem uma coisa que é muito admirável que me parece que você sempre teve que lidar claro curadoria no Brasil com o processo inteiro do design a contactar as pessoas a montagem a organizar dinheiro a convencer a nananã e tal então como é que foi esse começo de percurso como curadora independente pra você lá nos anos 90 é na verdade o meu percurso eu sempre falo que de vez em quando eu sou catapultada pras coisas como eu fui catapultada agora pra vida digital e agora eu só falo fazendo lives e mais lives que eu tenho curtido muito tem sido uma experiência interessante e tal mas eu fui catapultada de uma coisa pra outra então nesse caso eu tinha proposto quando eu trabalhava no MAM ainda eu tinha proposto a um museu de fazer uma exposição sobre o Dica Valcante e era uma exposição conjunta feita no Museu de Arte Moderna com o CCBB porque eu falei puxa o CCBB tem dinheiro mas não tinha dinheiro o CCBB tem dinheiro de repente o CCBB se interessa por patrocinar e a gente fazia a exposição junto no MAM e no CCBB tá e então eu comecei a fazer essa exposição e logo quando eu tava no meio dessa exposição mudou de novo toda a diretoria do museu e acabou que eu tive que sair do museu mas eu tive que acabar ainda a exposição então quando eu terminei a exposição do Dica Valcante eu já tinha passado todo esse processo de fazer a exposição para o Centro Cultural Banco do Brasil e eu tinha feito o centenário do DIC e eu propus imediatamente de fazer o centenário do Flávio de Carvalho que eles toparam na hora então pra mim assim a saída do museu foi uma coisa maravilhosa porque ela eu fiquei com toda essa bagagem que eu peguei de todos os museus que eu trabalhei mas ao mesmo tempo você trabalhar numa instituição é muito complicado porque você depende da diretoria e do não sei o que e do não sei o que mais e do não sei o que mais e do conselho ah, o conselho não vou nem falar a minha opinião sobre os conselhos e as diretorias porque aqui no Brasil você não tem os conselhos e as diretorias compostos por pessoas realmente interessadas agora está mudando isso graças a nós quando eu trabalhava no museu não tinha isso a diretoria do museu era uma diretoria que já estava lá o conselho deliberativo estava lá desde a fundação do museu entendeu era tudo honorífico no mando de São Paulo também tudo honorário então ninguém ia ninguém trabalhava ou quando ia vinha com as opiniões mais loucas do mundo então para mim foi uma libertação porque aí eu ia fazer uma exposição de cavalcante eu podia fazer o que eu queria do jeito que eu queria da forma que eu achava e ponto, acabou entendeu então para mim mas eu logo percebi isso que eu já estava como curadora independente e que eu tinha que assumir também a produção mas eu tenho um lado muito prático né então eu acho assim que hoje eu sinto o Rafael como um problema muito grande esse excesso de academia sabe porque a formação acadêmica ela é super interessante importante mas ela é muito amarradora sabe ela amarra demais as pessoas então você acaba ficando por exemplo você não consegue reagir porque você pega e fala mas como alguém está questionando a minha curadoria como alguém está mas não tem isso no mundo todo mundo questiona tudo você o tempo em tempo entendeu então você não é o supremo Deus supremo porque você é o curador não você é um um trabalhador da exposição entendeu então eu acho que realmente esse lado que eu acho imprescindível eu acabei descobrindo que você fez uma exposição da vai e vem né você sabe que eu fiz uma grande exposição sobre a rede a gente trocou a gente trocou e-mail sobre a exposição porque eu fiz a tese sobre a rede também ah então eu não sabia não juntei uma coisa com a outra só juntei depois e aí é assim você pega esse caso por exemplo da rede esse caso da rede foi assim vou te contar quando que eu pensei nessa rede eu pensei quando eu trabalhava no museu da casa brasileira porque a gente ia receber uma exposição de Portugal e aí a gente tinha aquele monte de imobiliário aí a museu estava preparando uma exposição Dom João não sei o que Dom João não sei o que mais eu falei escuta aqui a gente perguntar uma coisa não tem nada que a gente influenciou Portugal não e ela falou foi uma pergunta inesperada aí ela disse assim tem a rede e aí e a gente começou a preparar a exposição da rede que a gente acabou não fazendo porque acabou que fizeram duas exposições que vieram de Portugal deu um problema com outro espaço acabou vindo para o museu da casa brasileira também e não teve mas eu fiquei eu vou fazer uma exposição da rede então eu passei eu estou usando esse exemplo da rede porque eu passei 12 anos tentando convencer algum lugar a fazer uma exposição sobre a rede então eu apresentei para o CCBB para não sei o que para não sei o que mais para isso para aquilo para aquele outro mudei o formato mudei não sei o que até que finalmente consegui fazer na caixa cultural porque eu queria fazer aquela exposição e ao mesmo tempo o que que acontece eu acabei ficando para o meu trabalho de curador e eu te diria que nas minhas exposições cada exposição uma exposição sai da anterior quando eu estou fazendo uma exposição no meio do processo da exposição que eu estou fazendo eu já enxergo uma outra exposição né então por exemplo quando eu fiz eu fiz uma exposição para a FAAP que se chamava Traço, Humor e Companhia porque a FAAP queria fazer uma exposição sobre a caricatura então eu fiz uma exposição sobre todo esse universo do desenho né da caricatura era uma exposição super interessante mas quando eu estava fazendo para fazer esse trabalho a gente consultou milhares de revistas e quando a gente consultou esses milhares de revistas começou a me chamar atenção as publicidades das mulheres né as publicidades inacreditáveis tem publicidade de uma maldade assim tem uma publicidade da Jessy que tem uma mulher assim ela está encostada e a publicidade diz assim bonita sim mas até quando nossa de interrogação entendeu eu falei cara a mulher sim pagou um preço pela sedução e aí logo logo depois dessa eu fiz uma exposição chamada O Preço da Sedução e aí quando eu fui determinar o período fazer esse critério do período histórico que eu ia trabalhar eu cheguei à conclusão que eu só podia começar a trabalhar no Brasil já que eu ia ter que trabalhar com o Brasil a partir da chegada da família real que é quando se começa a ter algo como moda no Brasil né então ficou delimitada a segunda metade né de 830 que já é a época do espartilho aí eu falei vou começar no espartilho então a exposição chamava O Preço da Sedução do Espartilho ao Silicone né que pegava e era uma exposição absolutamente multimídia então eu tinha tudo filme publicidade obra de arte roupa acessório era uma visão assim de conjunto era uma exposição muito interessante foi assim até hoje um dos maiores públicos do Itaú cultural até hoje e aí por exemplo eu armei uma escada né uma escada que o Itaú é um espaço bem difícil da gente trabalhar o Itaú aqui de São Paulo então a gente tem aquela escada então a gente arma um com um cilindro naquela escada de tecido e eu pendurei como se fossem faixas de inícios todos esses títulos dessas matérias tipo assim o romance foge das moças gordas sabe assim toda essa essa maldade assim da publicidade entendeu nessa cobrança feminina mas ao mesmo tempo era uma exposição muito leve então a gente tinha toda uma crítica trabalhando em conjunto né mas ao mesmo tempo era uma exposição gostosa Denise enfim muitas questões sobre essas coisas que você comentou eu queria começar por uma já que você tocou nessa exposição especificamente que é uma coisa que eu tenho perguntado para as curadoras mulheres que eu entrevisto né e para você enfim vou perguntar assim direto se você se considera de certa forma uma curadora feminista digamos assim eu pergunto isso por quê porque você também teve em muitos cargos nas instituições e como curadora independente é uma trajetória muito longa e a gente sabe que o sistema de arte mesmo que muitas vezes ele blefe não ser preconceituoso não ser machista ele é muito regido por homens brancos heterossexuais muitas vezes ou enfim ou que sejam gays mas enfim tem muita misoginia no meio do sistema eu queria saber como é que enfim você se entende né assim porque essa interseção entre ser a curadora ser a pessoa que corre atrás que faz a gestão que controla um processo é uma enfim isso é um momento de muito estresse né para qualquer pessoa que trabalha como curadora e curadora e muitas vezes minhas amigas curadoras sofrem vários tipos de preconceitos de mais diversas formas eu queria que você contasse um pouco como que você enxerga isso na sua trajetória né bom tem uma coisa que me chamou atenção anos até outro dia estava comentando numa live que a gente fez sobre isso dizendo assim hoje até que melhorou o panorama mas durante uns 10 anos sempre tinha uma lista publicada dos 10 curadores que mais tinham feito mais tinham trabalhado pelo menos durante uns 10 anos eu sempre fui a única mulher dessas listas agora já começou a ter mais mas eu na verdade eu não me considero propriamente feminista porque quer dizer eu acho assim eu acho que eu sou feminista no sentido de que eu não considero que a condição feminina me atrapalhe em absolutamente nada entendeu então nesse sentido eu sou agora eu sou brava entendeu então então quando tem que fazer uma coisa eu não tenho muito não tenho muita assim digamos essa essa coisa mais feminina mais delicada que sofre só não comigo não tem isso não jamais então então a questão do feminino eu tenho um pouco de aflição sabe de fazer essa leitura a coisa feminina incomoda muito isso sabe no meu caso a exposição o preço da sedução ela era uma uma exposição questionando o fato de como a mulher cede a essa a essa pressão e se deixa levar e faz tudo que é pedido dela entendeu então era uma crítica assim gente olha só como as pessoas levam a gente pra isso agora você tem que ser tem que ter o peito alto e a cintura fina agora você tem que ter o peito chato e a bunda reta não o que que é isso você tem seu corpo seu corpo né mas eu nunca tive Rafael essa preocupação de pegar e dizer ah vou fazer uma exposição sobre o feminino outra pergunta também que me veio da justamente também dessa exposição do preço da sedução né assim da que você comentou agora é que você escreveu muito os seus os temas já mais duas ou três vezes na entrevista você falou assim ah eu fiz essa exposição essa exposição tinha de tudo tinha música tinha luz tinha imagens de vários momentos em outras entrevistas suas que eu li também nessa entrevista lá do Ceará lá de Fortaleza você fala muito sobre isso que você se interessa pela visualidade das artes né por essa relação mais retiniana mesmo pela relação mesmo com a beleza e algumas vezes você comenta como no caso do Ernesto Pascoal do John Cage né que te interessam projetos que misturem linguagens no balanço da rede por exemplo você tinha não só as redes como aquela produção enfim de esculturas toda ali como música também se não me engano então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa opção sua Denise que é uma opção também curatorial e expográfica né de apelar os sentidos do público de várias maneiras né e de mostrar trabalhos de arte que pensam a imagem mesmo né nessa entrevista do Ceará você fala isso até você fala ah não me interessa muito uma produção de arte muito conceitual ou muito clave para um lugar eu acho assim que na verdade eu digo o seguinte que pra mim eu me interesso eu acho que um artista por ele ser conceitual ele não pode abdicar da visualidade eu acho que assim os grandes artistas que a gente ama o trabalho o Silvio Meirelles Regina Silveira você pode fazer uma lista que são artistas absolutamente conceituais nenhum deles abdica da visualidade entendeu então porque é por ela que você pega né o espectador eu acho difícil para mim não tenho nada contra mas acho difícil para mim uma obra de arte que na verdade é um ela se torna ela é literatura porque você tem que ler aquela história toda pra você aquela peça fazer um sentido pra você então pra mim aquilo não é artes visuais é literatura entendeu você escreve tudo e tal que é um pouco o que eu às vezes acho que acaba acontecendo com essas curadorias que são muito conceituais demais elas acabam sendo feitas para os seus pares então eu acho assim dentro da universidade você tem um lugar pra isso você tem um lugar pra fazer uma dissertação de mestrado uma de doutorado e aí você vai ter o seu texto lido por um parceu e aí você pode realmente fazer todas as inflexões e as conexões que você quiser com 50 filósofos diferentes porque a pessoa que vai estar lendo o texto conhece tudo isso que você está colocando só que quando você está fazendo uma exposição você está fazendo uma exposição num espaço público e você espera que pessoas vão ver essas pessoas que vão ver são pessoas comuns que não leram os 50 filósofos então se você monta a sua curadoria como uma tese mestrado ou de doutorado o público não acessa ela não acessa a sua exposição entendeu então o que a gente no meu entendimento como curador o que você tem que fazer é você criar pontes para que as pessoas possam chegar entendeu então quando você cria pontes de acesso as pessoas vão chegando e de repente elas são até capazes de entender um conceito complexo que você propõe porque você criou essas pontes isso te proporciona coisas incríveis eu uma vez viajei para estava indo montar uma exposição em Salvador aí eu peguei o táxi eu estava indo para a Caixa Cultural ia montar a exposição do Raimundo Colares e aí peguei o táxi falei vou na Caixa Cultural eu faço de propósito ah não sei onde é falou ah é tal lugar falei puxa eu sou um taxista eu devia saber onde é a Caixa Cultural eu tenho que fazer isso vou no museu de asmoleza não sei onde é eu sou de via como taxista sabia onde é o museu e tal aí começamos a conversar ele falou ah eu nunca não sou muito mas você sabe que eu vi ele falando eu vi uma exposição uma vez lá no Solar União e eu adorei a exposição chamava Pancete o marinheiro só era eu que tinha feito nove anos anos antes gente olha que coisa maravilhosa você pega um sabe um chofer de táxi que há nove anos viu uma exposição e nunca se esqueceu sabe então eu acho assim quando a pessoa entra numa exposição e você cria pontos pra ela ela sai da exposição achando que ela aprendeu alguma coisa e aprendeu e aquilo é uma coisa que a pessoa curte e que se torna dela entendeu você integrou esse conhecimento da pessoa quando a pessoa entra numa exposição não tem uma placa não tem uma informação ela não consegue entender o que que é aquilo a pessoa sai e fala nossa que isso aqui que horror sabe então eu acho assim que a arte contemporânea ela exige uma porção de códigos pra você entender uma boa parte da arte contemporânea ela exige que você domine uma porção de códigos que o público comum não tem então ou você disponibiliza esses códigos eu sou eu sou conta essa obra de arte fala por si algumas falam mas não todas agora já que você falou usou esse termo ótimo do fazer pointes tem uma coisa que chama a atenção na sua trajetória também que essa relação que você criou especialmente desde que começou agora de maneira mais dependente agora enfim há 20 anos de maneira mais dependente a trabalhar muito com arte moderna então por exemplo teve o Tia como você falou teve a exposição do Flávio de Carvalho ganhou o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte teve Ismael Neri ganhou da Paulista da Brasileira teve Samson Flex ganhou da Paulista enfim a lista é enorme eu queria que você comentasse um pouco assim porque numa das entrevistas que eu achei sua também você fala essa é uma frase que eu acho muito boa você fala eu me interesso por tudo da antiguidade à arte contemporânea eu sou uma curadora que trabalha com todos os tempos e acho uma pena que muitos não trabalhem e eu até pensando junto a partir da sua fala acho que na minha geração gerações mais jovens até há uma tendência muito grande trabalhar exclusivamente com a sua própria geração no máximo no máximo do L85 que é pra cá e muitas vezes dos 90 pra cá então eu queria te dizer te perguntar assim quais que são os desafios de trabalhar com essa geração modernista até porque como você sabe muito bem melhor que eu claro essas obras nem sempre são de fácil acesso estão com famílias estão perdidas você acha as imagens delas em leilões na internet mas você não sabe quem comprou aquilo então como é que você se movimenta nessa área e cria essas pontes com esse público não especializado então o que que aconteceu foi uma decorrência natural como eu te falei porque eu fiz o de aí depois eu propus fazer o Flávio aí eu já estava encantada com Ismael Nery uma coisa foi puxando a outra porque em função de fazer a exposição eu comecei a frequentar a casa dos colecionadores a conhecer as coleções e aí eu fui criando um catálogo de coleção na minha cabeça entendeu então geralmente quando eu vou fazer uma exposição eu meio que já sei quem que tem o que entendeu às vezes as obras andam de um para o outro eu fui começando as pessoas esses artistas eles começaram a ter uma existência muito próxima para mim né eu sei como é que era a Anitta como é que era a Tarsila como pessoas mesmo né de repente isso tudo faz um conjunto e aí você começa a estabelecer relações por exemplo no preço da seleção tinha uma parede que tinha um retrato da 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 ai meu Deus que era que era casada que era aí do Rio de Janeiro do teatro de brinquedo do Álvaro Moreira da 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 mulher do Álvaro Moreira aí tinha que fugiu o nome dela agora que pouco eu lembro aí tinha a Baby de Almeida essas mulheres todas eram amigas eram mulheres todas de uma geração e todas convivendo com esses artistas a Regina Graz então tinha a Regina Graz pintada pelo John Graz pintada pelo irmão pintada pelo Antônio Bonid aí tinha a a da 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 A Baby de Almeida pintada pelo Lazar Segal e aí eu olhava que vai ser olhado você se sentia muito claramente essa marca do tempo nessas pessoas né ao mesmo tempo também por exemplo quando eu fiz a exposição tem um outro lado que é o lado de você mostrar artistas que acabaram ficando meio esquecidos quando eu fiz a exposição do Flexor o Flexor era um artista que estava completamente esquecido gente mas é tão bom o trabalho do Flexor né tão interessante e as pessoas realmente só conheciam o lado dele mais mais abstrato geométrico mas ele tem coisas incríveis ele tem uma série dos bípedes que ele apresentou na Bienal de São Paulo que ele fez logo que começou a ditadura que é uma série de umas figuras maior do que o tamanho natural assim truculentas enormes e que ele montou num semicírculo assim com uma moldura que ele mandou fazer que era uma moldura que projetava assim pra fora da parede falei gente que coisa impactante isso aí comecei né quem que tá tinha eram seis pinturas quem que tá com a uma quem que tá com a outra quem que tá com a outra quem que tá com a outra até achar seis né até as pessoas quererem emprestar também né que a gente sabe que é assim aí aí tem uma história engraçada também nessa aí uma das obras o dono da obra ele pegou aquela obra juro pra você botou numa moldura dourada assim aí eu expliquei com todo jeitinho carinho e amor que eu ia fazer o conjunto que eu ia mandar fazer uma moldura igual a moldura original que eu peguei tirei a moldura que ele tinha posto e botei a moldura igual mandei fazer uma moldura igual as outras botamos essa montagem que era uma montagem super impactante quando devolveu ele quis de volta a moldura dourada é já estive lá já passei pela mesmíssima situação fazer o que? entendeu? tá bom bota a moldura dourada de novo entendeu? a obra dele né? então é assim é uma traição a obra né? é uma traição a obra mas aí a gente tem esse problema né? com o colecionador ao mesmo tempo eles que preservam um monte de coisa né? sim então é um processo de negociação agora o que que difere pra você Denise o processo criativo de pensar uma exposição como essa como Flexua por exemplo e pensar uma exposição com artistas contemporâneos vivos né? assim você contou esse caso do Mano a Transparência mas eu fico pensando assim mais recentemente nos seus últimos anos como curadora esse ano bem esse ano é um ano cancelado né? quase da pandemia mas o ano passado 2018 como que é o processo pra você lidando com artistas que estão ali palpitando opinando junto né? porque é um processo eu adoro eu acho uma delícia então é assim eu trabalhei em 2003 quer dizer na verdade assim em 2002 eu fui pra Belém do Pará pra ser júri do Arte Pará então eu fui ser júri do Arte Pará e uma das pessoas do júri era o Emmanuel Massar aí acabou a gente estava lá ele me convidou pra entrar pra conhecer o ateliê dele quando eu entrei no ateliê dele eu me dei conta que eu há muitos anos conheci a obra do Massar que eu já tinha visto a obra do Massar em Bienal e não sei o que mas que eu nunca tinha visto o conjunto da obra do Massar porque ele estava em Belém estava longe então você não vê e tal e aí então eu fiz a proposta e fiz a exposição para o Centro Cultural Banco do Brasil do Massar que foi assim um artista que trabalhei eu trabalhei mas direto na Sapa optou em tudo na montagem na colocação das obras no que que ia pôr do que que não ia pôr mas eu acho que a gente cria uma simergia uma coisa assim por exemplo aí ele tinha as fotografias aí ele não mas ele não estava seguro das fotografias dele porque as suas fotografias são maravilhosas vamos mostrar as fotografias também aí eu falei do botão vermelho na parede assim aí ele falou ele gosta de cor entende mas eu cheguei mas ficou um arraso entendeu depois ele entrava e dizia nossa ficou muito bom isso aqui então sabe acho que vai por exemplo eu acabei fazer recentemente uma exposição da Paula Klein no Centro Cultural Correios e a Paula Klein queria fazer a parede branca falei vamos fazer a parede cinza não eu quero a parede branca falei vamos fazer a parede cinza aí foi até ela sofreu 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 no fim ela acabou concordando de fazer a parede cinza e acabou vindo que é melhor realmente porque o branco ele puxa a luz a cor branca ela puxa absorve a luz então se você usa o cinza que é mais neutro você dá mais você puxa a obra de arte para frente então eu gosto muito de usar cor eu gosto muito de usar a luz eu gosto muito de usar música eu acho que essas são estratégias de sedução para seduzir o público para valorizar as obras de arte sim sim caminhando aqui para o fim Denise queria te fazer só umas três perguntinhas uma primeira é você fez muitas exposições sobre modernismo e muitas vezes sobre artistas que estão situados ou que eram situados em São Paulo ou artistas que pensam sei lá de uma geração que foi ali cortada atravessada pela semana de 22 eu queria que você comentasse um pouco qual que é a importância que você acha que tem outras cenas da arte moderna no Brasil para além de São Paulo entende? num processo assim de descentralizar que outras cenas você acha que são importantes para esse modernismo brasileiro? eu conheço muito bem todos os modernismos porque eu fiz um trabalho muito grande na minha carreira de estudar esses modernismos então eu sei te contar exatamente como é que foi a cena modernista na Bahia como é que foi a cena modernista em Minas Gerais como é que foi a cena modernista em vários lugares que eu estudei mesmo como é que foi no Ceará para poder entender como é que foi esse processo o processo é sempre muito parecido na verdade na realidade praticamente você tomando o exemplo da Bahia o que aconteceu na Bahia? na Bahia você tem toda uma rejeição o modernismo mas uma rejeição muito forte aquela coisa de debochar como teve na semana de 22 que tinha todos os cartazes debochando dizendo que aquilo era uma bobagem e tal até que aparece alguém que está no lugar certo no momento certo e com as condições adequadas no caso da Bahia foi o Mário Cravo Júnior então o Mário Cravo Júnior ele começou a juntar as pessoas em torno já existia esse projeto modernismo em custos mas ele acabou sendo um catarizador desse processo modernista e aí você tem esse momento incrível que acontece na Bahia nos anos 50 que é uma coisa maravilhosa entendeu? que era a Bahia a Universidade da Bahia tinha de professores o Koyer Reuter que dava aula de música a Lina Bart que dava aula de arquitetura era uma coisa inacreditável quando você olha o que que era essa Universidade da Bahia era uma coisa incrível do mesmo jeito que foi a Universidade de Brasília do mesmo jeito que foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro entendeu? só que a gente tem um poder nesse país de destruição das coisas que é impressionante então você tinha a Universidade Federal do Rio de Janeiro que era uma coisa incrível né? que você tinha Mário de Andrade Portinari só assim gente dando aula e aí por injunções políticas acabou a Universidade Federal do Rio de Janeiro Bahia mesma coisa você tinha aquela coisa maravilhosa anos 50 primeiro eu faria o exemplo é 35 seguinte 50 aí você tem a Universidade Federal da Bahia aquela coisa sem profissional acabou por quê? Injunções políticas aí você tem Brasília aí você tem a Universidade de Brasília que era uma coisa espetacular eu estudei profundamente quando fiz a exposição dos 50 anos da de Brasília eu estudei profundamente é uma coisa emocionante o que era aquele começo da universidade né? Conversei com o Silvio Meirelles o olho do Silvio brilhava quando ele falava da universidade entendeu? Sabe? enfim aí o que que aconteceu? Injunções políticas e é isso então difícil são aparecimentos e desaparecimentos né? Outra uma penúltima pergunta em algumas entrevistas você usa um tema que eu acho muito bom que você fala que você quando olha pra trás da sua trajetória como curadora você sente que o sistema das artes visuais do Brasil passou por uma grande profissionalização ou seja uma maior segmentação de funções de serviços etc queria que você comentasse um pouco esse termo assim da maior profissionalização do sistema tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim né? tem um lado ótimo dessa profissionalização que é o seguinte você olha as fotos você olhar as fotos da Bienal de São Paulo eu conheço fotos da montagem da primeira Bienal de São Paulo você não acredita o jeito que as pessoas manuseavam as obras tem foto do Bard abrindo a caixa com o pé de cabra entendeu? sabe? é uma coisa inacreditável então desse desse lado assim das obras essa profissionalização de cuidado com as obras é incrível você sabe como é que a Guernica veio pro Brasil? ela veio enrolada num tubo entendeu? eu sempre que estudei porque fiz uma quando a Maria Adelaide Amaral fez aquela minha série Um Só Coração ela precisava de uma consultora pra trabalhar junto com ela eu trabalhei direto com ela pra dizer o que ela podia pôr em cada cena das obras dos artistas e tal depois eu trabalhei também no Queridos Amigos que aí foi maravilhoso que eu mandei fazer um ar do Gershman enorme tamanho natural e o cara chegava na fazenda o cara tinha aquele ar do Gershman assim aí todo mundo dizia como que foi parar esse ar do Gershman lá porque eu peguei e falei bom, se o cara era um cara que gostava de arte ele havia de ter um ar do Gershman na fazenda dele mas enfim então é isso quer dizer a gente começa a ver toda essa mais cuidado com as coisas e aí eu me lembro só pra te falar um pouquinho beirando isso quando eu trabalhava no Humano do Rio a gente fez uma exposição de desenhos da coleção do Gilberto e quando eu estava com essa exposição montada veio visitar essa exposição a Mari Carmen Ramírez lá do Museu de Houston a Mari Carmen tirou com a exposição e ela estava preparando uma exposição de desenho que se chamava Realign acho e aí ela estava preparando a exposição e aí ela se encantou e aí ela pegou várias obras emprestadas pra essa exposição que ela ia fazer aí veio o fotógrafo fotografou mais ou menos a Mari Carmen está de novo lá no museu e aí eu olho pra ela e falo puxa Mari Carmen que maravilha poder trabalhar assim né você poder fazer com calma com catálogo poder ver tudo e tudo sai certo não tem nenhum erro porque se olha os catálogos da Bienal antiga é tudo cheio de erro sabe então a gente se profissionalizou em todos esse sentido aí a Mari Carmen olhou pra mim e falou assim olha beleza futebol é uma coisa tem um lado que é bom entendeu eu sei que o catálogo vai ficar pronto que vai ser tal mas por outro lado eu quero dizer o seguinte eu sinto saudade do tempo que eu trabalhava lá na Avenida dela acho que eu demorava eu ia montar uma exposição e aí a gente tinha que ficar tirando leite da pedra iam fazer um não sei o que outro e a exposição tava pronta então tinha um um frescor uma adrenalina uma adrenalina gana né que eu sinto falta hoje me disse ela então eu acho que eu sinto exatamente isso hoje tem um lado da profissionalização que é excelente né é tudo mais cuidado por outro lado tudo ficou inacreditavelmente mais caro né hoje você não teria absolutamente como fazer uma bienal como a de 1952 né 53 desculpa que é considerada uma das mais importantes exposições que aconteceram no mundo seria impossível você fazer aquela exposição hoje imagina o custo uma sala do Calder uma sala de não sei o que sabe mesmo a bienal da antropofagia do Paulo Riquenhoff hoje em dia talvez fosse impossível né vamos colocar o Van Gogh ali no meio do pavilhão pois é então tem um lado que é bom tem um lado que é ruim né tudo na vida é assim Denise uma última pergunta antes de a gente mostrar as imagens maravilhosas que você trouxe eu não vou conseguir evitar te fazer essa pergunta como tem sido pra você nesse momento do isolamento social lidar com as lives porque assim até tem uma live sua que eu vi que a pessoa te apresenta falando não essa aqui é Denise Matara a rainha das lives etc eu queria saber assim como você se sente porque é desgastante você fala com muitas pessoas muito diferentes tem uns problemas de conexão tem uma coisa que eu acho interessante na programação da Almeida Day ou das lives suas que eu vi que muitas vezes você convida pra conversa não necessariamente historiadores curadores críticas etc mas pessoas da família dos artistas como a filha do Dica Valcante por exemplo então como que tem sido pra você assim você fica entende porque eu acho que é isso se a gente parar pra pensar que você começou a trabalhar na Petit Galerie ali no começo dos anos 70 são mais ou menos 50 anos trabalhando com curadoria né então assim como que é pra você chegar no momento da história que a comunicação se dá assim como a gente tá tendo aqui agora com uma webcam com uma câmera né assim olha tem um lado da tecnologia que eu acho ao máximo entendeu tem um lado que eu falo caramba se eu tivesse um Google quando eu tinha 20 anos que coisa maravilhosa que seria mas não tinha não entendeu conhecer o Google eu já era bem mais velho bom então tem um lado da tecnologia que eu acho maravilhoso as lives foi realmente uma opção minha fazer que eu propus para a Galeria Homem de não fazer uma não fazer lives com uma pegada crítica tá foi uma opção porque eu comecei a ver uma enxurrada tão grande de coisas críticas uma analisa uma coisa outra analisa outra então eu falei não eu quero ir para um lado mais afetivo né então eu tomei como ponto de partida fazer uma apresentação você vê que toda live minha tem uma apresentação em PowerPoint feita com maior cuidado pesquisada e tudo e a gente parte dessa dessa pesquisa que eu fiz entendeu e aí eu vou conversando e me dá um trabalho danado porque eu faço um roteiro eu ligo para a pessoa eu combino tudo como que a live vai se desenrolar como é que a gente vai conduzir as coisas manda o PDF para a pessoa ver para ela saber o que vai ser apresentado e aí o que que tem sido interessante para mim tem sido o o feedback que eu tenho recebido das pessoas aí as pessoas falam para mim ai nossa foi tão bom eu estava tão deprimida aí eu vi sua live foi tão bem para mim aí fala o outro nossa eu aprendi tanto nossa eu nunca gostei desse artista agora eu estou achando esse artista interessante então assim tem um feedback muito interessante das pessoas gostarem né porque estou usando uma linguagem acessível embora a informação é absolutamente acadêmica digamos quer dizer todas as imagens são imagens pesquisadas é tudo muito acadêmico no sentido do conteúdo que eu vou apresentar mas a linguagem é uma linguagem mais afetiva sim tem o que que você escolheu essas três gente eu escolhi três imagens de uma exposição chamada Parrada que aconteceu na OCA em 2000 final de 2001 pegou inclusive no comecinho de 2002 era uma exposição com obras do centro Jorge Pompidou e a curadoria era do Laurent Lebon um curador francês muito interessante essa exposição eu falo assim se eu tivesse uma exposição que eu falo assim eu gostaria de ter feito uma exposição seria essa eu adoraria ter feito o Parrada bom primeiro que ele trabalhou com obras assim inacreditáveis né mas na verdade ele ocupou a OCA inteira e era uma exposição que tinha 200 deixa eu olhar eu anotei aqui o número de 262 obras então tinha obras de mais de 120 artistas francês e o primeiro artista ele escolheu um artista para cada período então 1900 era o Duanier Rousseau e aí ele ia indo e mostrando só que era uma exposição como eu gosto multimídia então era uma exposição que ela tinha cinema música outros tipos de informações variados entendeu e ela ia te dando uma visão por exemplo quando ele nesse período do começo do século ele bota um filme do Méliès entendeu então você tem todo essa um mundo novo e você tem uma escultura aquela escultura do Tarlene que é você tem que era que era a foto que eu gostaria de ter mostrado desse lugar onde tinha mas eu não achei olha eu revirei a internet ontem e só achei essas fotos aqui então essa era a entrada da Parade e a Parade pode passar para o outro e o Parade ele se inspirou nesse pano de boca feito pelo Picasso para um espetáculo do balé russo que é que se chama o espetáculo chamava Parade tá então ele e esse pano de boca ele estava lá ele é uma coisa absolutamente gigantesca né enorme e ele se inspirou nesse trabalho e desenvolveu toda a exposição dentro desse conceito do Parade né é uma parada então você ia vindo desfilar na sua frente toda a história da arte mas com obras assim tinha Duchamp Matisse Delaunay era uma exposição assim e com uma cenografia absolutamente interessante que te chamava tinha cantos que você ia e aí você entrava num canto e você tinha toda uma pequena exposição de um artista era uma exposição realmente espetacular tinha música muita música né e ele usava assim algumas técnicas meio surrealistas de de repente você ter uma cabeça de uma obra de arte girando sabe era muito interessante e aí sempre e eu e eu vejo assim que as pessoas eu descobri que tem outra pessoa que tem o mesmo xodó que eu com a exposição que é o Felipe Chaimovic essa era isso era lá em cima eu depois que eu já tinha mandado o slide pra você buscando a imagem eu descobri um texto do Felipe que alguém pergunta pra ele qual a exposição que ele gostaria de ter feito e ele fala o Pahad também mas eu é uma coincidência né ótimo aí era a parte de cima né só que não só que não dá é é uma exposição que olha dá uma fuçada na internet pega e veja porque é uma coisa incrível e eu tenho catálogo pra comprar eu já encomendei o meu que eu descobri agora que existe o catálogo pra comprar e eu vou comprar pra eu ter esse catálogo porque são obras realmente espetaculares e era uma exposição desafiante instigadora sabe que te levava a fazer conexões entre as obras inesperadas porque embora a abordagem dele fosse cronológica em alguns momentos ele juntava as obras por afinidade e em outras quase que por oposição sabe e que é uma coisa que eu uso muito quando faço exposição eu algumas vezes monto salas que eu faço por afinidade de linguagem mas às vezes eu trabalho com oposições né porque eu acho que às vezes a oposição ela cria uma outra cor pra gente terminar vamos aqui pra nossa pergunta surpresa que é o seguinte a cada sete pessoas que eu entrevisto eu giro a pergunta e você é a de número 42 a 42ª curadora que eu entrevisto então você vai ser a última pessoa que vai ter que responder essa pergunta é muito simples eu queria que você me dissesse uma curadora ou curador que você acha que de certa maneira você admira muito e que de certa maneira é uma referência pra sua prática também como curadora pode ser do Brasil pode ser de fora vivo, falecido você que sabe olha na verdade é assim a gente acaba descobrindo que você é filho de alguém sem saber né quando eu comecei a como eu te disse eu trabalhei anos no museu de arte moderna em vários museus mas os museus a gente tinha uma certa quase todos os lugares uma limitação você na verdade não trabalhava com cenografia com nada desses então eu vi uma exposição da que me chamou muito a atenção no Centro Cultural Banco do Brasil que era uma exposição da Clarice Lispector tá eu achei aquela exposição incrível porque ela tinha essa coisa de cor de tudo quando eu fui fazer a exposição do Dica Balcante eu falei puxa eu quero essa pegada e aí eu tinha visto uma outra exposição que era uma exposição do Samico que tinha me chamado a atenção então eu peguei e fui descobrir quem que tinha feito a exposição do Samico e era o Glauco Campelo e ai meu Deus me fugiu o nome dela era o Glauco Campelo e a sócia dele daqui a pouco eu lembro Júlia Peregrino e aí eu vi a exposição e procurei eles falaram eu quero fazer a exposição do Dica Balcante com essa pegada tá só que na verdade a Júlia Peregrino ela era uma filhote da Gisela Magalhães que eu não conhecia tá então na verdade eu acabei trazendo sem saber pra minha exposição eu trabalhei com toda essa equipe inclusive porque a Júlia já trabalhava com a Gisela e eu chamei um um iluminador maravilhoso né pra trabalhar comigo que trabalhava com ela então eu fui criando uma equipe que era uma equipe que tinha essa e eu nem sabia que eles tinham que eu era uma filhote da Gisela Denise queria te agradecer pelo tempo de disponibilidade queria dizer assim foi muito bom de escutar é muito bom aprender mais sobre essa história das instituições do Brasil e essa história também do lugar da curadoria no Brasil é acho que enfim é inegável né te admiro muito acho muito bacana tudo que você fez acho muito bacana sua dedicação à arte moderna especialmente que eu acho que é um interesse que não é tão grande assim na minha geração numa geração mais nova então acho que trabalho que é muito importante de ser feito e de continuar sendo feito e acho especialmente admirável sua preocupação com esse público que não é o nosso público né nosso grupeta digamos assim das artes visuais com esse público não especializado então enfim só te agradecer desejar toda a sorte nos futuros projetos e dizer também que eu acho que se a gente faz curadoria né nós assim os millennials digamos assim a gente faz curadoria no Brasil é porque outras gerações galgaram esse espaço e batalharam por ele então a gente só tem que agradecer e aprender mesmo com todas as nossas semelhanças e diferenças então assim obrigado pelo seu tempo imagina é um prazer tá bom um abraço e boas curadorias que a gente possa voltar a fazer exposição breve né bom é pra quem assistiu até aqui foi uma entrevista com Denise Matar curadora que reside em São Paulo a gente agradece a sua presença virtual do outro lado lembra que esse canal conta com dezenas de entrevistas com outras curadoras e curadores desse país continental então intenso que é o Brasil então diferentes gerações interesses práticas instituições regiões também então é isso obrigado pela sua presença e até uma próxima entrevista aqui nesse canal e até uma próxima